Boa noite igreja, paz e honra da parte do Senhor, amém? Amém! Eu hoje me encontro muito feliz, né? Porque ontem foi um dia ao qual nós oramos e oferecemos a Deus algumas causas e é muito importante quando nós oramos e falamos com o Senhor e Ele bem rapidinho responde porque às vezes demora um pouquinho e às vezes demora muito Ontem nós oramos pela nossa irmã Fátima que passou por um procedimento cirúrgico, graças a Deus está em casa, bem e também pelos nossos príncipes que estiveram ali numa grande aventura com o Espírito Santo e como é algo assim muito em particular entre cada um com Deus e é uma questão de honra se mantém em segredo porque eu espero que em breve todos da igreja possam estar presentes a próxima eu vou cada um aqui presente eu espero que esteja, né? Também Isabela já disse, eu vou Mateus disse, eu vou Rosane vai estar cuidando de bebezinho não vai né? A nossa, mozinho eu tenho uma grande novidade para ti a senhora pode ir os meninos me passaram que tem um grupo lá que é para pessoas experientes o nome do grupo é Atalaia imagina a senhora com sua energia e experiência de vida eu imagino que o seu grupo a corzinha da sua pulseira vai sair disparado assim comparado ao nosso grupo, né Jéssica? então assim, tem pessoas que elas são pessoas determinadas fortes, valentes eu confesso que eu me encontrei por alguns momentos pensando assim será que eu devo ir? será que eu consigo ir? por uma série de fatores, sabe? algumas dificuldades físicas alguns processos fisiológicos e psicológicos e o apóstolo falou não, você pode ir sim porque na verdade quem vai não deve contar não pode contar o que de fato acontece lá e eu acho muito legal assim, a família os parentes os cônjuges não ficar perguntando porque pode ser que a pessoa seja uma pessoa bem diferente do João o João eu nem vou usar em perguntar porque o João é aquele assim eu posso perguntar um milhão de vezes ele um milhão de vezes não vai responder então eu não perco o meu tempo eu sigo daquela linha do respeitar o que precisa ser até porque se eu chegar lá sabendo o que vai ter já vai ter pra mim menos interesse menos graça então tem que ser novidade pra mim como foi pra vocês e aí quando eu for que eu voltar as pessoas que eu conheço eu não posso participar se não vai acontecer o que de ser menos novidade e eu acho que é uma aliança se você não conta para as pessoas você acaba o que influenciando as pessoas a desejarem mais e não é um algo que você vai fazer com que elas participem por qualquer outro motivo que não seja é algo a ser acrescentado então eu fiquei muito feliz fiquei preocupada fiquei tensa fiquei nervosa né meu filho estava lá meus filhos espirituais também fiquei preocupada em especial com alguns mas a todo o tempo a todo o tempo o que me garantiu foi a minha confiança no Senhor porque para mim para vós para nós que estamos no Evangelho se não for a nossa confiança no Senhor a gente se desestrutura a gente se desequilibra e aí aonde é que vamos encontrar força e fé a nossa ela é limitada a do Senhor não e isso sim faz toda a diferença então eu gostaria de falar com vocês uma continuidade que eu estou falando sobre essa passagem a semana toda mas é porque o Espírito Santo está falando comigo sobre ela e eu estou assim eu estou lutando para vocês conseguirem abraçar essa passagem também aonde em Êxodo 33, 15 fala sobre Moisés e diz assim ó Êxodo 33, 15 olha não vou falar a mesma coisa que falei ontem e nem que falei na quarta eu vou só dar um ganchinho de mãe na fé legal eu estou dando assim café com leite e estou acrescentando uma maçã café com leite maçã e banana café com leite maçã e banana e pera maçã com leite café com leite maçã e banana e mamão preciso chegar na hora do mingau eu preciso chegar na hora do sagu eu preciso chegar na hora do mingau de angu eu preciso chegar no na rabada eu preciso chegar na vitamina mista mas se você não partir desse princípio aqui você não vai querer comer a vitamina mista porque tem beterraba e você não gosta e existem momentos na nossa vida espiritual que nós vamos precisar fazer algumas coisas consumir absorver adquirir decidir mesmo sem querer mesmo sem vontade mesmo sem gostar é justamente esse o ponto é independente de querer independente de gostar pastora mas eu jejum quatro horas por dia vai chegar o momento que você vai precisar jejuar doze horas mas você não gosta de jejuar nem três e você vai ter a consciência que precisa jejuar um jejum intermitente porque o jejum da tua vida o gigante da tua vida não vai ser combatido com o jejum de três horas e você não gosta de jejuar porque o verdadeiro jejum é aquele que sobe que rompe que chega até o trono não é o jejum que você jejua mas que você continua fazendo exatamente tudo é um jejum onde inclui uma separação uma santidade uma leitura da bíblia o momento que você fala com Deus em oração tradicional o momento que você fala com Deus que fala em línguas em oração em línguas estranhas o momento que talvez você venha falar com Deus em oração e você venha ser renovado em línguas estranhas ou talvez venha ser selado ou talvez venha ser batizado você vai fazer uma oração ao fundo de um louvor preparando todo um cenário o cenário para que os anjos do Senhor desçam e façam morada em tua volta para que você não se sinta apenas uma pessoa a orar mas com a presença dos anjos do Senhor junto com você pastora mas como assim é sobre isso é sobre isso de você não orar sozinho é sobre você orar e se sentir como uma melícia de anjo é sobre você estar em algum lugar longe da igreja da tua pastora o teu telefone está sem bateria e você falar é agora é esse o momento e você conseguir ter uma conexão direta com o alto aonde uma milícia de anjos vai descer e vai falar vamos embora porque eu estou contigo e você não se sentir amedrontado e nem ameaçado ainda que você esteja no vale da sombra da morte você vai se sentir com autonomia dada por Deus consumada já na palavra e com autoridade conquistada mas como isso? quando você toma vitamina mista mesmo sem gostar de beterraba quando você faz o jejum intermitente mesmo quando você não sabe o porquê quando você tem na sua dispensa espiritual alimentos guardados que você não sabe porque a dispensa espiritual ela tem validade como é que se diz quando é um tempo de validade que não tem término? vitalício isso a nossa dispensa espiritual quanto mais você armazena ela está ali ela não gasta ela não é como arroz como feijão como leite que tem tempo e outra coisa sabe o leite aquela quantidade de números que vem embaixo que vai e volta que vai e volta a nossa dispensa espiritual ela é diferente quantas vezes você orar mais de leite você acrescenta ele não vai para lá abre mexe e volta com cloro não ele volta diferente potencializado quanto mais você orar mais autoridade você conquista quanto mais jejum você oferecer mais fortalecido o teu espírito e mais mortalecido a tua carne e é muito legal aqui porque Moisés diz em êxito 33 vamos ler aqui rapidinho então Moisés lê declarou se não fores conosco não nos envies como se saberá que eu e o teu povo podemos contar com o teu favor se não nos acompanhares que mais poderá distinguir a mim e a teu povo de todos os demais povos da face da terra o senhor disse a Moisés Moisés primeiro fala ao senhor e aqui o senhor responde a Moisés farei o que me pede ou seja Moisés agiu diante de Deus com ousadia mas ele agiu com ousadia segundo a palavra de Deus mas ele tinha postura ele tinha conduta ele tinha testemunho ele tinha passos com o senhor não adianta a pessoa de qualquer maneira chegar diante do senhor e pedir algumas coisas não funciona assim não você primeiro tem que conquistar uma condição é mais ou menos assim o Pedro me pede algo e eu falo assim eu vou te avaliar eu não digo nem que sim nem que não então aqui o senhor responde farei o que me pede porque tenho me agradado de você e o conheço pelo nome ou seja será que se eu Eva Vilma me apresentar diante do pai diante do meu senhor e pedir algo a ele ele vai olhar pra mim e vai falar assim eu tenho me agradado de ti filha então eu te conheço pelo teu nome é o seguinte eu tenho me agradado de ti então logo isso me faz entender que ele tem me observado ele tem visto o que eu faço aonde eu ando com quem eu ando o que eu tenho sentido os meus arrependimentos as minhas falhas as minhas quedas mas a minha vontade de mudar o meu esforço em tentar talvez nem consiga de algumas vezes talvez a maioria das vezes mas ele sonda o meu coração então ele vê que eu estou me esforçando na plenitude de tudo quanto eu posso então isso tem o que? o agradado e quando você é um filho que se esforça eu falo muito isso pro meu filho se você não tirar 10 na prova tá tudo bem mas se você estudar muito e tirar 6 e tirar 7 mas se eu ver que você se esforçou muito tá tudo bem eu não quero que você tire 10 pelo número 1, 0 eu não quero exigir que você tire 10 para você ser um dos melhores quero que você se supere eu fiz o meu melhor e o senhor ele olha para cada um de nós e pensa exatamente assim eu não quero que vocês sejam perfeitos eu não espero de vocês que vocês sejam nota máxima em tudo que vocês fizerem eu espero que vocês lutem para melhorar e isso vai me agradar e aí o que que acontece eu vou aqui ó quando o senhor diz se o senhor não for comigo eu não vou imagina o senhor falar para mim assim Eva é necessário você fazer uma missão é necessário você ir numa intercessão é necessário você ir na casa da minha filha para orar e eu chego para o senhor mas eu tenho uma equipe certo mas aí eu paro e penso ai de mim se não for o senhor não tem equipe não tem apóstolo não tem ninguém não tem nada abaixo de Deus lembrem-se sempre o senhor em primeiro lugar por isso a bíblia diz em primeiro lugar o senhor em primeiro gente não é em segundo não é abaixo de Deus Deus é em primeiro ele é o cabeça depois dele vem os demais eu não posso daqui para baixo está faltando cabeça então em primeiro lugar o senhor aí eu penso o senhor é para ir naquele lugar com quem? ele me mostra é com a das dores é com a Eliette é com a Jéssica existem lugares que eu falo para o apóstolo é para você ir comigo ele eu mas você tem a equipe aí eu falo mas Deus me mostrou que você tem que ir amém ou seja eu fui ao senhor e eu perguntei ao senhor pai é para ser feito como? você tem que se disciplinar desta forma você não tem que ser independente de si mesmo você não tem que ser independente do outro você não tem que ser independente de mim você tem que ser submisso a palavra do senhor que diz que é aquele que fica debaixo de uma cobertura espiritual ou seja você está em anelo com o que diz ó o cabeça ontem a nossa irmã Cristiane recebeu a oportunidade para trazer a palavra e ela aqui disse algo que eu gosto muito gosto muito de ouvir quando alguém vem aqui na frente não gosto de ouvir porque a pastora porque a pastora porque a pastora diz porque a pastora diz parece uma repetição um papagaio repetitivo eletrônico mas eu amo quando a pessoa fala assim porque a pastora ensina que eu devo falar com Deus porque certa vez eu conversei com a missionária Jéssica e eu conversei com a pastora e elas me falaram você orou? o que foi que o Espírito Santo te respondeu? ou seja eu estou sempre mostrando a vocês um caminho de independência espiritual líderes pastores que tentam manipular vocês a ouvir a voz e seguir cegamente no que tange a própria opinião está construindo um monopólio espiritual eu sempre digo assim faz prova eu amo mandar fazer prova eu falo eu estou entregando isso aqui se não for isso levanta e diz que é o diabo que está me usando sabe por quê? porque eu saber que é Deus quem está me usando com toda certeza é um fato para mim mas se eu entrego algo para você você tem que ter intimidade com Deus o suficiente para saber que Deus está falando através da minha vida para você com você e é isso que eu quero te ensinar uma independência nova para o Senhor eu estou aqui como instrumento como amanhã pode ser você mas se você não desenvolver essa auto independência você vai ficar aí anos após anos você vai ter insegurança vai chegar na frente do espelho eu sou feio eu sou o patinho feio da história não a Bíblia diz que eu sou a imagem e a semelhança eu posso ser torto eu posso ser capelo eu sou Jacó agora mas o Senhor diz que eu sou Israel então mesmo puxando da perna o Senhor disse que usou uma jumenta então ele me usa também e acabou e se o Senhor disse está dito e consumado e acabou porque tu duvida porque você vai ouvir pessoas que não estão no alinhamento espiritual entre terra e céu e inferno e vocês vão dar o ouvido e vocês ignoram o que está escrito na Bíblia e aqui Moisés falou com o próprio Senhor mais ou menos assim se não for comigo eu não vou não pode ser quem estiver comigo mas se o Senhor não for eu não vou quer coisa maior do que mostrar para Deus que você é independente dele eu preciso que seja a tua presença Jéssica segura essa porque essa eu sei que tu vai segurar preciso de ti não quero do verbo querer comissário não quer comissário Moisés se posicionou e disse eu não quero outro eu quero o Senhor eu não aceito comissário tu está entendendo que você tem esse direito de falar com o Senhor agora calma aí tu está na posição para isso porque tem que estar na posição e aqui para fechar eu estou falando isso desde a semana passada mas eu não lancei vou lançar agora através das orações do povo do povo igreja tá você que é a igreja que não ora você que é a igreja que não se posiciona você que é a igreja que não clama você que é a igreja que não está se preocupando com o seu próximo você que é a igreja que não está orando pelas pessoas que você sabe que está precisando através das orações do povo igreja cada um de nós eu e você nós o povo estava reunido e unido em um só propósito orando enquanto eles oravam a oração do povo fortaleceu os anjos e os anjos desceram na terra e foram lá no cárcere e fizeram o que? um reboliço às vezes você pensa eu não preciso orar porque a missionária Jéssica está orando eu não preciso orar porque o apóstolo está orando mas quem foi que te disse que a oração da missionária sozinha a oração do apóstolo vai fazer com que os anjos sejam fortalecidos o que eu aprendi com a Bíblia é que quando o povo não disse a missionária o apóstolo a pastora a missionária das dores aqui falou no coletivo sabe o que é coletivo? eu tu nós vós o povo do Senhor se unia e se reunia e orava o povo do Senhor não se unia para contenda o povo do Senhor não se reunia para falácias indevida o povo do Senhor não se juntava para o que não era aprovado aos olhos do Senhor o povo do Senhor se juntava para aclamar pelas causas ao qual era necessário que somente dos céus poderia vir o socorro e quando os anjos do Senhor observa e vê e sente sabe que tem um povo olha só não é três pessoas de uma igreja duas pessoas de outra igreja é um povo seu pede unido e reunido por um só propósito essa unidade espiritual chega até os anjos esses anjos sentem é como um alimento para eles pastora mas o Senhor não pode dar ordem mas eles não conseguem resistir essa movimentação porque os anjos querem mais é acabar comigo e com você mas o Senhor começa a ver em mim e você uma soma em unidade e a unidade espiritual do povo de Deus na terra faz acontecer um reboliço no céu e aí sobe glória da terra e desce glória do céu e é onde os cárceres e o chão treme e o reboliço começa a acontecer e aí para finalizar eu digo assim não desistam da oração não desistam do amor eu vou usar aqui uma palavra que o Espírito Santo me deu ontem aonde me deu um grande aperto no meu coração aonde eu tenho visto muitas pessoas inclusive pessoas que eu respeito pessoas que eu tenho visto que está se deixando levar por nomes eu não estou aqui falando de igreja ok eu estou falando de doutrina doutrina homens não eu estou falando da doutrina palavra a única que o Senhor deixou eu não estou falando de doutrina roupa eu não estou falando de doutrina cabelo doutrina brinco não, não, não isso aí é costume do homem na igreja eu estou falando doutrina palavra tua postura tua conduta a maneira como você deve agir eu aqui estou dizendo não para de orar não desista não para de ler a Bíblia não para de obedecer não se junta não faz o que você não deve por favor a igreja do Senhor ela tem um grande poder que pode fazer um grande movimento nos céus e os que estão encarcerados e os que estão aprisionados horas em cárceres físicos propriamente ditos horas em cárceres espirituais que os nossos olhos não vê mas eu verdadeiramente digo para cada um de vocês a nossa oração em unidade será que eu orando sozinha de madrugada eu vou conseguir o efeito para uma libertação de uma pessoa ou será que eu com você quando eu coloco lá a nossa irmã Fátima vai estar passando por um procedimento hoje você que puder nos ajude em oração será que só uma pessoa orar seria o mesmo resultado eu não sei nem quero saber porque eu creio e eu tenho fé na minha oração será que quando vocês estavam lá naquele lugar que eu não sei como é que é mas eu creio creio eu que passa por determinados momentos que talvez tenha perigo risco enfim passa mil coisas pela nossa cabeça nós não sabemos o que é mas eu ali convoco eu convoco a igreja para entrar unanimemente e aí aqueles que entram unanimemente em oração nem que seja assim ó tu tá lavando tua louça senhor abençoa tua filha Fátima que vai estar passando pelo procedimento cirúrgico senhor que a tua filha tenha o pós cirúrgico porque é uma guerra gente é o pré cirúrgico é o cirúrgico é o pós cirúrgico que é a recuperação pode ver que eu sempre quando vou interceder eu falo pré durante e pós porque a pessoa entra bem a pessoa faz o procedimento bem parou não tem o pós e tem a recuperação e eu aprendi uma coisa com Deus pede direito eu não vou pedir apenas para ela passar pela cirurgia bem eu vou pedir para ela entrar no hospital bem para ela ficar no hospital bem para ela sair do hospital bem para ela se recuperar bem assim como eu pedi para os meninos irem bem pedi pelo motorista pedi pela ida pedi para não furar pneu olha só o nível da minha preocupação pedi para que chegassem todos bem todos não só vocês todos ali era um corpo todos chegassem bem não acontecesse acidente com ninguém que todos fossem bem que fosse benéfico bom e que acrescentassem na vida de todos e que todos voltassem bem ou seja uma oração unânime para um grupo e aí Deus olha aí me vê orando aí vê Jéssica aí vê das dores aí vê Cristiane como a missionária Jéssica falou ontem inclusive eu esqueci de falar no início do culto Deus me mostrava eu indo lá e pegando as lamparinas aí eu pensei como assim eu vou pegar as lamparinas e vou dançar agora eu sou a coreógrafa da minhas lamparinas na 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 eu falei não sei nem se está com pilha o que que é senhor é para pegar as lamparinas e fazer o que a coreografia mas o senhor já estava testificando em mim então era para me ter pego colocado aqui no altar porque quando ela fosse falar sobre as lamparinas ia testificar mas aí eu fiquei ó buguei buguei sabe por que buguei? porque questionei a Deus e ao que ele manda ser feito não se questiona lembra da moça? entra na loja e dá e planta bananeira imagina o Espírito Santo mandando eu entrar numa loja e plantar bananeira primeiro que só o milagre de Deus para eu conseguir plantar uma bananeira eu ia plantar tudo a banana caindo a bananeira não mas eu quero chegar nesse nível de Deus falar filha vai lá faz isso e isso e eu fazer porque se for através da minha vida uma coisa mais absurda que seja uma resposta para alguém não tirar a vida uma resposta para alguém ter uma libertação o que que é plantar uma bananeira para uma pessoa não tirar a vida? que eu plante um bananal inteiro vocês estão entendendo? sim meu Deus então vamos nos colocar de pé nessa hora e vamos adorar eu gostaria de te convidar a aplaudir os nossos príncipes a atitude radical agradecer a cada um que se esforçou eu sei que não foi fácil para nenhum de vocês eu sei que não foi em todos os âmbitos em todas as esferas mas eu também sei que valeu a pena eu sei que talvez para alguns acrescentou muito para outros pouco mas acredita acrescentou então se acrescentou pensa assim pai, obrigada porque acrescentou talvez se eu tivesse ficado aqui nesse final de semana talvez não tivesse acrescentado nada talvez pelo contrário tivesse sido tirado tirado o que? será que Deus não fez algo na vida de cada um de vocês aonde é... neutralizou as investidas e... eu falei com Deus um algo eu quero que meu filho meu filho João Lucas eu falei muito com Deus e o João ele é difícil se ele falasse para mim eu não quero ir ele não ia não tinha quem o convencesse eu cheguei para ele e falei João tem um lugar para você ir eu gostaria que você fosse ele, tá bom mas se ele empacasse dizendo que ele não ia e eu falei com Deus Senhor eu queria tanto que ele fosse antes de algumas coisas na vida dele e aí por tabela quando o apóstolo disse que os homens iriam primeiro eu falei eu queria muito que o Jean fosse que o Guilherme aí eu fiquei muito triste porque eu achei que o Robson não pudesse por conta do trabalho e aí eu achei que o Guilherme não fosse querer ir também porque o Guilherme é meio João empaca com as coisas eu achei também fiquei triste que o Sandro não pudesse ir por causa do trabalho então obrigada pelo esforço você se esforçou muito às vezes não se esforça para outras coisas mas a hora que você tem que se esforçar mesmo que seja para o Senhor às vezes não é para outras mas para o Senhor então está tudo bem e eu fiquei muito feliz pastor Paulo Donato eu quero dizer para todos vocês que foram que eu não sei o que aconteceu lá não mas o próximo eu vou e aí eu vou saber e aí nós mulheres cada uma de vocês aqui nós vamos ter oportunidade de também estar desfrutando disso né mozinho Isabela Adriana a irmã ali também é aberta a todos tá gente não tem seleção quem pode quem não pode pode todos aqueles que decidirem ir eu já decidi ir a não ser que o Senhor não permita então que seja feita a vontade de Deus para nossas vidas amém vamos dar uma salva de palmas para nossos príncipes vamos receber a missionária Jéssica agora para estar adorando aleluia boa noite igreja paz e honra da parte do Senhor amém eu não sei você talvez você esteja olhando para a igreja e pensando e sentindo algo mas a presença do Senhor está tão forte neste lugar há um ambiente de milagre hoje então peça faz tempo que eu não vejo a luz do dia estão tentando sepultar minha alegria tentando ver meus sonhos cancelados Lázaro 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 ouviu a sua voz quando aquela pedra removeu depois de quatro dias ele reviveu Mestre 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 não há outro que possa fazer aquilo que solta é um ambiente de milagre nessa noite eu não sei se você está sentindo o que eu estou sentindo transforma minha vida me faz um milagre me toca nessa hora me chama para vai pra fora nessa noite vai pra fora do teu eu nessa noite porque o Deus de milagre está aqui Mestre eu preciso de um milagre transforma minha vida meu estado faz tempo que eu não vejo a luz do dia estão tentando sepultar minha alegria tentando ver meus sonhos cancelados mas hoje o Senhor está intervindo Lázaro ouviu a sua voz quando aquela pedra removeu depois de quatro dias ele reviveu Mestre não há outro que possa fazer aquilo que solta o teu nome tem todo o poder eu preciso tanto de um milagre remove a minha pedra me chama pelo nome muda minha história ressuscita os meus sonhos transforma minha vida me faz um milagre me toca nessa hora me chama para fora o Senhor o Senhor está me chamando e te chamando nessa noite dê um passo dê um passo para fora da tua limitação do teu medo da tua ansiedade porque ele é o todo poderoso Senhor de tudo em mim já ouço ele está te chamando nessa noite para viver uma história para viver uma história para viver uma história de renovo peça ao Espírito Santo hoje o milagre que você precisa há um tempo determinado para todas as coisas e agora é tempo de milagre para você ressuscita os meus sonhos que inova minha vida me toca nessa hora peça para ele te tocar peça para receber o toque do Senhor Muda a história ressuscita os sonhos Senhor Jesus me faz um milagre me toca nessa hora ressuscita-me há um Deus todo poderoso neste lugar que é o mesmo ontem hoje e para sempre há um Deus de vitória sobre a tua vida há um Deus de vitória sobre este lugar e aquilo que os nossos olhos veem aquilo que o nosso sentimento humano sente não corresponde ao tamanho daquilo que o Senhor tem para fazer então que nada nada nessa noite seja capaz de te fazer olhar para o Senhor e falar Senhor quem é? mas olhe para Ele tendo a certeza de quem Ele é e do que Ele pode fazer porque Ele já está nesse lugar quem é o homem que teve o poder de andar sobre o mar quem é Ele que pode fazer o mar se calar no momento no momento em que a tempestade vier te afogar Ele vem com toda autoridade e manda acalmar quem é o homem que teve o poder de fazer Israel caminhar por entre as águas do mar vermelho fez caminho fez caminho no meio do mar para o povo de Israel passar do outro lado com os pés enxutos puderam cantar o hino da vitória o Senhor quer te lembrar aquilo que Ele ainda pode fazer quando estiver frente ao mar e não puder atravessar chame este homem com fé só Ele abre o mar não tenha medo se atrás vem parar Deus vai te atravessar e você vai entoar o hino da vitória e toda vez que o mar vermelho tiver que passar é nas horas mais difíceis que Ele mais tiver pode chamar esse homem que Ele tem poder se passares pelo fogo não vai te queimar faça como Israel que o mar atravessou e no nome do Senhor o hino de vitória do outro lado cantou e não puder atravessar chame este homem com fé só Ele abre não tenha medo irmão Deus vai te atravessar o hino da vitória e toda vez que o mar vermelho tiver que passar e é nas horas mais difíceis que Ele vai te ver se passares pelo fogo não vai te queimar faça como Israel que o mar atravessou e no nome do Senhor o hino de vitória do outro lado cantou prepare o hino de vitória que você vai fazer que você vai cantar e que você vai entoar o Senhor porque Ele já está aqui nessa noite aleluia aleluia louvado e santo seja o nome do Senhor Jesus aleluia paz e honra da parte do Senhor Jesus amém glória a Deus antes de eu tocar o louvor eu gostaria que a equipe do grupo radical viesse aqui na frente porque eu entendo que o seguinte uma vez que recebemos um algo que fomos cheio não podemos reter somente para nós aquilo que recebemos então eu quero que vocês se posicionem aqui de frente para a câmera de frente para a câmera estendam as suas mãos e eu vou pedir para que cada um de vocês possam estar indo em cada um que está presente na nave e dizendo o Senhor é poderoso e pode transformar todas as coisas essa é a frase que você vai dizer para você que está em casa o Senhor é poderoso e pode transformar todas as coisas enquanto vocês vão e fazem essa ministração eu vou estar aqui orando pela nossa irmã Fátima e por todos que estão em casa precisando de uma cura e precisando de um milagre vai lá equipe radical pode começar aleluia Senhor poderoso Deus e eterno Pai nessa hora Pai o Deus em intercessão eu clamo Senhor pela tua filha Pai aleluia Fátima Senhor que estará passando pelo procedimento e como ouvimos aqui Deus da glória eu te peço que desde o primeiro momento Senhor da cirurgia o Senhor possa estar Senhor nesse negócio assim como Pai o pós-operatório Senhor assim como Pai toda a recuperação Deus da glória eu te peço por cada um Deus da glória o Deus que está enfermo em casa levanta restaura cura em nome de Jesus faz a tua obra levanta Pai em nome de Jesus libera a tua unção o Senhor é o Senhor que cura porque nós temos aleluia nós temos aleluia uma identidade uma identidade que o Senhor me deu que o Senhor te deu para revolucionar ei aleluia toda a terra fazer a transformação que o Senhor deseja em mim e em você então não negue o nome do Senhor não vou negar quem sou não há máscaras em mim desde quando te entreguei meu coração não vale a pena te negar em troca de viver se morrer por ti pra mim significa viver então viva as promessas do Senhor e nada vai te interromper e nada vai interromper minha adoração Babilônia não habita no meu coração nem o povo vai fazer a aliança que eu tenho com o Senhor se romper você é servo você é serva servo do Senhor dentro da fornalha vou mostrar quem és sendo quem eu sou fiel adorador nem a morte vai nos separar Senhor Ele nos chamou aleluia para proclamar o seu nome rei da glória rei da glória não vou negar quem sou não há máscaras em mim desde quando te entreguei meu coração não vale a pena te negar em troca de viver se morrer por ti pra mim significa viver nada vai interromper minha adoração Babilônia não habita no meu coração nem o povo vai fazer a aliança que eu tenho com o Senhor se romper aleluia se tu é servo levanta tua mão e diga dentro da fornalha vou mostrar quem és sendo quem eu sou fiel adorador nem a morte vai nos separar Senhor olha o que tentaram fazer aleluia Sadraque, Mesaque Abednego jovem demais para morrerem cedo negaram o pedido de um rei o decreto era que adorassem a imagem que ele fez quem não adorasse seria lançado dentro da fornalha dentro de fogo e foi dessa forma que aconteceu mas a verdade é que o rei enlouqueceu mas havia um vazio que com ele espaceava no meio do fogo mas o fogo não queimava e o rei reconheceu que não havia outro Deus e o adorou e o adorou dentro da fornalha vou mostrar quem és sendo quem eu sou fiel adorador nem a morte vai nos separar Senhor dentro da fornalha vou mostrar quem és sendo quem eu sou fiel adorador nem a morte vai te separar Senhor aleluia louvado e santo seja o nome do nosso Senhor e salvador Jesus Cristo para a honra e para a glória de Deus Pai na feira promessa aleluia oh santo santo porque para viver aleluia esses milagres para viver essa ministração e poder de Deus é necessário que você tome consciência de que através do sacrifício de cruz aleluia ele colocou no teu coração ele colocou na tua alma aleluia a marca da promessa aleluia se você tem a marca se você tem a marca da promessa glorifique adore o nome dele se tentam destruir-me zombando da minha fé até tramam contra mim só querem querem entulhar meus poços querem frustrar meus sonhos me fazer desistir-me mas quem vai apagar o selo que há em ti e a marca da promessa que ele te fez e quem vai impedir se decidido estou pois quem me prometeu é fiel pra cumprir Deus o meu Deus nunca falhará eu sei que chegará minha vez minha sorte ele mudará diante dos teus olhos se tentam destruir-me zombando da minha fé e até tramam contra mim nunca conseguirão querem entulhar teus poços querem frustrar seus sonhos e te fazer desistir mas quem mas quem vai apagar o selo que há em nós e a marca da promessa ele que fez e quem vai te impedir se decidido estou pois quem me prometeu é fiel pra cumprir Deus o meu Deus nunca falhará eu sei que chegará minha vez minha sorte ele mudará diante dos meus olhos o meu Deus nunca falhará eu sei que chegará eu sei que chegará minha vez minha sorte ele mudará diante dos meus olhos agora é pra tomar posse e dizer eu tenho a marca da promessa ele quer ouvir a tua voz eu tenho a marca da promessa que ele me fez eu tenho a marca da promessa é repetir o que dizemos eu tenho a marca da promessa que ele me fez eu tenho a marca da promessa eu tenho a marca da promessa mas quem vai apagar o selo que há em mim a marca da promessa que ele me fez e quem vai me impedir se decidido estou pois quem me prometeu é fiel pra cumprir Deus o meu Deus nunca falhará eu sei que chegará minha vez minha sorte ele mudará diante dos meus olhos aleluia o meu Deus o meu Deus nunca falhará eu sei que chegará minha vez minha sorte ele mudará diante dos meus olhos aleluia aleluia se você crê nessa promessa tome posse no teu coração porque ele é poderoso para fazer infinitamente mais de tudo aquilo que pedimos e de tudo aquilo que pensamos aleluia assim eu agradeço a oportunidade vamos receber o nosso apóstolo com as palmas e alegria em o nome de Jesus aleluia 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 baixa um pouquinho está muito alto o som de cima está muito alto o som de cima depois eu vou falar com o pessoal do som tá não vai embora a igreja tem que falar comigo quem estava no som hoje e quem estava ajudando por gentileza amém cadê os radicais aí ué agora que eu cheguei não tem radical como é que é isso cadê os radicais aí foi bom foi bom dá para a igreja ir ser bom ajudar eles a irem sim é promessa cobrem deles estar nem de mim não amém amém eu tenho certeza que foi uma experiência na vida de cada um de vocês me alegro em ver a motivação de vocês porque eu acho que é para isso que a gente o que que houve está solto a gente tem que ter um o que foi ah meu filho a minha vida é toda assim mesmo os caras vieram transformado mesmo aí eles aprenderam muito em três dias quando a gente investe em algo assim pela igreja porque Deus quer fazer alguma coisa no nosso meio eu chamo de mergulhar eu chamo isso de mergulhar se você quer mudar de vida mesmo você tem que mergulhar você tem que se lançar e acreditar que ele é um deus que vai te proteger em todo o tempo mas para isso você vai ter que mergulhar comigo sete vezes e aprender que o meu eu o meu orgulho tem que ficar de fora e deixar o Espírito Santo trabalhar porque se você deixar pode acreditar essa coisa que serviu nesses meninos hoje aqui essa energia é totalmente Deus não tem mecanismo humano que possa fazer isso é quando se tem um impacto com Deus de realidade de noção de realidade de mudança de realidade mudança de ambiente você busca você encontra eles foram buscar eles encontraram e permanecerão até a volta de Jesus dessa forma amém ou não amém? amém boa noite povo de Deus boa noite paz e ordem do Senhor Jesus amém? amém viu? contagia as coisas boas contagiam amém? amém eu não vou demorar muito hoje não, tá? hoje eu vou ser bem breve só quero passar uma mensagem para a igreja porque eu tenho algo muito sério para falar com vocês nessa noite mas vai ser bem breve livro de segunda reis capítulo 5 versículo de número 9 por gentileza tem algum visitante hoje? não, né? ou tem? não só o bebê da da Rosane já novinho desde a barriga está sentindo o culo tá vendo? amém, amém tudo bem? segunda reis capítulo 5 versículo de número 9 somente mais uma vez eu vou falar de porta amém? estou na semana das portas então namã foi com seus cavalos carros e parou na porta da casa de Eliseu pode sentar vou repetir então namã foi com seus cavalos e carros e parou na porta da casa de Eliseu o que o que me chama a atenção nesse versículo desse contexto histórico de namã é quem era namã e o que ele representava para a sociedade onde ele vivia quem ele servia e nesse processo todo ele vai tentar da sua maneira por causa dos atributos que ele tinha a tendenciar a fazer as coisas do seu jeito eu vou repetir namã era um general sírio muito importante em qualquer lugar que ele chegava com a sua comitiva as terras tremiam porque esse general em especial nunca perdeu uma batalha sequer e quanto mais terras ele conquistava quanto mais povos ele dominava mais poderoso era o seu nome o problema que ele era poderoso da porta de fora de casa mas da porta dentro de casa ele era leproso eu vou repetir da porta para fora de casa ele se vestia de uma armadura aos olhos de quem o via ele era poderoso ele era intransponível ele era o cara mas da porta da casa para dentro ele era um leproso namã não podia abraçar seu filho namã não podia deitar com a sua esposa namã não podia sentar à mesa com a sua família namã tinha um quarto separado as suas roupas eram separadas os seus talheres eram separados ele não podia tocar em ninguém porque ele era leproso uma coisa que eu aprendo e Deus nos ensina ele só sabe quem é quem da porta para dentro quem convive na intimidade quem convive no dia a dia é na intimidade que a gente sabe quem é quem não é da porta para fora quando a gente veste uma roupagem para tentar mostrar para as pessoas em nossa volta que nós somos alguma coisa enquanto na verdade o de dar essa roupagem tem muita coisa contaminada muita coisa que não presta mau sentimento mau pensamento mais atitudes mas para quem está te vendo da porta para fora não consegue compreender quem é você da porta para dentro o que eu acho tremendo nessa história e você lê em casa depois com calma porque eu vou ser muito breve porque eu tenho um algo rema para te falar é que lá nessa casa tinha um anônimo não fala assim um anônimo que tanto da porta para fora quanto da porta para dentro não negava a sua identidade segura que essa aí é top está lá quem? uma menina fala assim menina escrava observa que na casa do grande Namã havia uma menina escrava e escrava e ninguém mais que empregado de casa para saber os segredos da família sim ou não? está passando uma roupa escuta uma coisa está lavando uma louça escuta outra está lavando no jardim escuta sim ou não? e ela com certeza ouviu a sua dona comentar com alguém a infelicidade assim meu marido é poderoso vence batalha guerra o rei ama ele o povo ama ele mas aqui em casa eu não consigo dar um abraço no meu marido dar um beijo no meu marido não vai dar um abraço no meu filho não senta com a gente porque da porta para dentro esse armadurilho é um leproso aí a garotinha lá no chão limpando o chão e falou senhora com todo o respeito lá na terra dos meus pais tem um profeta e se o meu senhor fosse visitar o profeta este estaria curado de sua lepra o que eu acho tremendo é que na mão tinha poder e força mas a menina tinha autoridade não confunda força com autoridade não confunda poder com autoridade não confunda status com autoridade a autoridade só tem aquele que é fiel da porta para dentro e da porta para fora autoridade só tem mesmo sendo escravo ou aprisionado que honra o seu Deus aonde quer que esteja aquele que honra a Deus dentro ou fora esse tem autoridade para falar Deus cura Deus liberta Deus salva Deus resgata pequena frágil mas cheia de autoridade porque a palavra de autoridade ela muda ambiente palavra de autoridade ela transforma situações palavras de autoridade ela quebra maldições palavras de autoridade abre portas amém ou não amém? amém quando ela libera aquela palavra ela vai e conta para o seu marido ele vai olha como é que é uma coisa que eu acho tremenda em namã ele vai até o seu senhor e fala rei me dão me dão as cartas que eu tenho que ir lá na terra de Tisbe porque eu quero visitar um povo de lá tem um profeta que eu quero visitar o senhor pode me dar carta para ir para lá? ele pega os seus seus soldados ele pega os seus servos ele pega os seus escudeiros ele pega os seus carros ele pega os seus cavalos mas ele não vai visitar um outro rei sem a autoridade do rei dele namã conhecia o princípio da autoridade na verdade namã conhecia o princípio da obediência a sua liderança ele podia ser poderoso ele podia ser conquistador mas ele sabia que estava debaixo da autoridade de um rei ele não podia dar um passo sem ser o rei e o rei faz mais o rei dá cartas ou seja o rei dá ele a autoridade namã começa a mudar a história dele quando ele dá ouvidos a menina eu vou repetir namã começa a mudar a vida dele quando ele dá ouvido a menina não sei se você está pronto para ouvir isso era desprezível essa menina aos olhos de namã sim ou não sim ou não acho que sim mas ela era desprezível aos olhos de Deus então por que você se preocupa tanto com o desprezo dos homens se aos olhos de Deus você tem valor por que a opinião dos outros te incomoda tanto se a opinião que Deus tem sobre você é totalmente diferente por que você tem que estar agradando a todo mundo e as vezes deixa eu falar você quer agradar todo mundo e desagrada a Deus porque tem gente que quer ficar bem com todo mundo mas não quer ficar bem com Deus namã começa a mudar a história dele quando ele dá ouvido a alguém que ele acreditava que só servia para limpar o chão dele cuidado com aquilo que você despreza que pode ser justamente a quem você despreza a boca que Deus vai usar para abençoar a sua vida a gente gosta muito de ouvir fulano ciclano e as vezes não quer ouvir um pequenininho aqui da igreja as vezes você quer ouvir só o apóstolo e a pastora de repente eu chamo o donato para dar uma saudação e você vira a cara porque você acha que o donato é o pastor e a pastora que ele não tem autoridade para liberar uma palavra para a sua vida as vezes o ministério está com ele não está comigo mas você está tão acostumado comigo que você despreza o que ele fala agora já pensou que se fosse você no lugar dele muda a sua mentalidade quando você mudar a sua mentalidade você vai mudar o ambiente que você vive o ambiente é transformado pela sua mentalidade e eu vou lá então pegou as cartas foi quando chegou no reinado quando o rei vinha na na cabeça de todo o rei caraca o que esse cara está fazendo aqui se esse cara veio aqui ele quer guerra com a gente se ele quer guerra com a gente vai dar ruim porque ele ganha tudo o rei burro queres tu lá na casa do profeta manda um recado para o rei para o rei ficar tranquilo quem lhe procura não é o rei o negócio dele é comigo porque o rei estava na posição de autoridade mas já tinha perdido ela na mão não foi arrumar confusão com nada na mão foi cortês quando você chega numa terra vizinha e você é um estrangeiro você se apresenta a o pessoal vai a está o rei o rei é um estrangeiro do rei o rei o rei para as pessoas que não vão entender o que nós queremos fazer e que vão se precipitar no julgamento daquilo que vamos buscar. Nem sempre que você pensa o que você fala, o que você faz, vai ser compreendido. Porque o teu propósito é só seu. O teu propósito é contigo. Você não é obrigado a tragar o seu propósito a tudo isso. O que falta nas pessoas é entendimento, para tirar a letra. Porque a gente tem sua orgulha, da idade, da sua vida. Ela mantém a pessoa. Ela mantém a sua, a sua, a sua. Ela não está suja, a gente está com a vida. Obrigado. 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 Aonde? A porta. Só ele? Ele, o carro, os cavalos e os soldados. Sim ou não? Quer ouvir ou não? Pode chegar como que for. Pode querer se aposentar naquilo que for. Dependendo de quem vai ver se tem. Fica na porta. Quer ouvir mais? Eliseu mandou Que um empregado saísse Um empregado saísse E dissesse a ele Que fosse se lavar Sete vezes no Rio Jordão Pois assim ficaria completamente curado da sua vida Essa é o seu sentido O que que a irmã queria? Ele queria o profeta? O que que ele queria? Sim ou não? Ele queria? Se ele queria a cura O que que o profeta fez? Vai lá Mergulha Sete Vezes Presta atenção Lá na casa do João Pela segunda vez Eu vou vir um empregado Está sendo o segundo empregado Estava ou não estava com a autoridade O empregado? Porque autoridade confiada É autoridade manifestada Sim ou não? A pergunta é Se ele mantém a mesma mentalidade Da casa Ele ia falar isso aqui? Mas Naamã ficou muito zangado E disse Eu pensava que pelo menos o profeta ia sair e falar comigo E que oraria ao Senhor Seu Deus Deus de quem? Seu Deus E passaria a mão sobre o lugar doente Que me curaria Naamã veio Arquitetã De como seria o seu milagre Deixa eu te dar um recadinho De Deus para a sua vida Você ora Você busca E você fazer o desenho para Deus Senhor Olha Senhor Eu quero assim 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 Porque tem que ser assim 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 Porque se não for assim Eu não faço Se não for assim Eu não entro Se assim Eu não vou Se assim Eu não dou Se assim Eu não chego junto Porque tem que ser do jeito que eu quero Queridão Me lave Para Deus curar você É do jeito que Deus quer E você Quer Escute bem Deus está tratando o que? Naamã Tu acha que é a lepra Que Deus está tratando naamã? Não Está tratando a humildade Porque a falta de humildade Procede a queda Tem gente que é muito arrogante Tem gente que é tão arrogante Que não aceita o processo E nenhum tratamento Vou repetir Tem gente que é tão arrogante É tão presunçosa Que não aceita o tratamento Não aceita o processo Se acha melhor que tudo Se acha mais que tudo Eu vejo os meus amigos me procurando É a testemunha disso Eles vêm aqui em cima Papai Eu falo assim Irmão Isso não Está querendo me ensinar Não sei o que Não Você me procurou Você me perguntou Eu estou te falando Que o caminho não é esse O caminho é esse aqui Mas se você não aprender Com o que é que é te ensinar Você vai aprender Com as pedradas Que a vida vai te dar Porque a falta de humildade E a arrogância É uma coisa que eu não suporto No ser humano Eu não suporto Uma coisa que me deixa Ennojado A gente quer ensinar um negócio Para o pacaboclo O pacaboclo Não O irmão sabe disso Ah Isso eu já sei Isso eu já sei Para que me ligam Para me perguntar Não Por que Não Tu queres Opinião Que coadunasse Coadunasse Do jeito que tu quer Mas nem que tu quer Irmão Queridão A corda Não é do jeito que você quer E se continuar assim Vai perecer Aí Fala assim Terceiro empregado Terceiro empregado Versículo 13 Então Os seus empregados Deixa eu ler o 12 Posso ler o 12 Eu não queria não Porque eu não vou mexer muito com você Se eu ler o 12 Eu vou falar coisas Que não é gostoso Eu queria pular essa parte Eu não quero azedar com a sua Eu não vou azedar A parte Além disso Por acaso Os rios Abana e Pafá Em Damás Não são melhores Que qualquer rio Da terra de Israel Será que eu não poderia Me lavar neles E ficar curado E foi embora Muito Furioso Contraria Eu vim da minha casa No domingo Eu vim para a igreja Eu ouvi aquela mensagem Que o apóstolo falou Que eu estou leproso E está mesmo O apóstolo falou Que eu sou rebelde O apóstolo falou Que tem que ser do meu jeito E é verdade Se eu não estou falando Deus está falando Amém? Essa palavra não é para mim Dúvida que não seja Amém ou não amém? Amém O terceiro empregado Então Os seus empregados Foram até o lugar Onde eles estavam E disseram Se juntou A empregadaria toda Que um somão Estava fazendo efeito Se juntou Os empregados todos Aí disseram O senhor Se o profeta Mandasse o senhor Fazer alguma coisa difícil Por acaso O senhor não faria Por que o senhor Não pode ir se lavar Como eu disse E ficar curado Olha a mentalidade De quem é inteligente Para anar a mão O rio é sujo Não era dificuldade Mas que eles vão tocar Onde? Para a vaidade Faz tanta coisa Grande Difícil E o que é isso Para você? Ó Aí ele É É mesmo Porque o vaigoso Ele é assim Ele gosta de ser exaltado É né Eu sou brabo mesmo Eu faço as coisas Tudo que eu faço É bom Tudo que eu faço É poderoso É mesmo Ele despregar Tudo é um golpe nele Um golpe que está aí Só que ele está achando Que está abafando Então o Naman Desceu Desceu Ah querido Querida Desce Vai Me faz um favor Desce Mas desce de verdade Não desce para mim Não desce para não Desce diante de Deus E fala para ele De verdade Senhor Poxa Estou dando uma dentro Tudo que eu faço Do jeito que eu quero Está dando errado Vou descer E olha Então Naman Desceu Eu estava ouvindo um pregador Famoso aí Que diz que é teólogo Aí ele falou assim Olha A campanha De sete dias De não sei o que Que o Espírito Santo Dá movimento Olha Sai disso Que isso é engano É que eu não tive Como falar com ele Junto Mas se eu estou Na mesma tribuna Que ele Ele disse Meu irmão Larga a Bíblia E vai vender livro Porque se você Não tem experiência Com Deus Meu irmão Não tenta matar Os que buscam Ela não Eu vou repetir Tem muita gente Na tua família No teu meio social Na tua vizinhança Que quando tomar Uma posição de verdade Com Deus Aquela unção descer Que tu ficar todo estranho Que o cara Quando é sensação Ele fica todo estranho Vão tentar te matar Que isso é loucura Que isso é bobagem Não sei pra que isso Que é mistério Não sei pra que jejuar Não sei pra que Tanto pra igreja Não sei porque Buscar tanto Não sei porque Não sei pra que Leva de balabar 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 Balabababababá Você tão jovem Jéssica Tão bonita Fica naquela igreja Lá Lá Blá Blá Temer 저는 Né Lá 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 Meu Deus O que é aquilo A irmã André viu hoje não? Se a dona André fica Sem nem fazer Ó, ó Eva é terrível Eva é terrível Né? Sem falar, né? Lá baixúria, lá baixúria E louvada a Deus Lá baixúria, lá baixúria Beleza, meu irmão Melhor que um palavrão Melhor que uma fofoca Melhor do que uma mentira Melhor Tem que falar mal dos outros Pelo menos em mistério Tá aí que fica na sua vida Tá se enchendo Porque pra vencer lá fora, irmão Dá porta pra fora Pra vencer nos dias de hoje E eu vou dizer pra todo mundo aqui Ficar sabendo Lá fora tão matando todo mundo Porque lá fora o negócio Tá violento O diabo Tá diabo De verdade Rã Vou fechar aqui Vou acabar Na mão mergulhou sete vezes Sal limpo Como uma pele de beber E jurou A partir de hoje O teu Deus é o meu Deus Glória Deus Um cara que não reconhecia O Deus de Israel Um cara que reconhecia A autoridade de Israel Ele reconheceu Que é a partir daquele dia Segura aí E ele volta no profeta E fala assim Senhor Me permita Levar as terras desse lugar Caraca, isso é muito profundo Lembra do óculos profético? Levar as terras desse lugar Levar pras minhas terras Porque Quando o meu Senhor Vai adorar o Deus dele Ele apoia A mão dele no meu braço O Senhor permite Olha que coisa Cara aqui Como Eliseu Era muito sábio Tu não é o Deus de Israel? Sim ou não? Como é que você vai Sentar pra Baal? Eu não vou Mas eu sou Obediente ao meu Senhor E eu preciso levar ele Até o Deus dele Só que hoje eu carrego O Deus de Israel No meu coração E ele carrega o Deus dele Mas eu não posso Deixar de ajudá-lo Porque é o Deus que ele serve Aprenda uma coisa Você pode carregar o seu Deus No seu local de trabalho Onde você for Porque você vai ser luz No meio das trevas O que você não pode É se misturar com as trevas E esquecer que você é luz E vocês aprenderam muito bem No final de semana O que é isso, né? Fica se escondendo Fica se omitindo Não quer botar a cara Crente James Bond Você é crente? Não Serviço secreto O seu trabalho Em operações especiais Só no esconderijo Tem crente que só vive No esconderijo do autismo Só Onde está? E escondido Estou Esconde Senhor No seu lugar Bala suas asas Está com medo de quê? Não, vamos logo assumir a posição É a minha terra Vou levar minhas terras Quero te abençoar Não, não quero Não quero nada em você não Os teus prêmios Olha que mentalidade do profeta Está cheio de lepra Leve embora Aprenda uma coisa comigo Tudo que você carrega de mal Quando você passa pelo mergulho da humildade Você tem que deixar para trás Na mano em sete mergulhos Deixou orgulho Vaidade Soberba Presunção Loucura Avareza E medo Sete mergulhos Que transformou a vida dele Talvez você precise passar por esse processo Só que seja humilde Para reconhecer que precisa Passar Pelo processo Mais um processo O processo nunca vai acabar Porque tem processo que é de exaltação Tem processo que é de tratamento A gente sempre que está em Deus Vai passar por um processo O problema é que você tem que saber Como lidar com o processo Essa igreja está passando por um outro processo E o que Deus quer fazer aqui Muitos não estão entendendo E o diabo falou que ia fazer Eu sabia que ele ia fazer Porque eu meti a mão num vespeiro Que ninguém quer meter a mão Eu catuquei uma onça Que ninguém queria catucar E eu continuo catucando Agora Eu não vou perder essa batalha Eu não vou perder E quando acontecer O que vai acontecer Os que não acreditaram Que eu ia vencer Vão ter que ficar na porta Porque só vai sentar na mesa Para comer Quem ficou comigo na guerra É muito fácil Você está aqui A minha gris lotada Tudo funcionando bacana Aí querer Querer cantar Querer pregar Querer ajudar Não Vamos ficar a gente Está tudo certo A gente se vira Mas quando Deus fazer O que vai fazer E já fez E já está acontecendo Os que zombaram Os que duvidaram Os que não acreditaram Os que falam mal Escuta o que eu estou dizendo E o que eu vou dizer aqui Agora é profeta Não passa desse ano Não passa desse ano A gente não entra em novembro Com a igreja do mesmo jeito que está A escuta que eu estou falando O que o Senhor vai fazer Na minha e na sua vida É extraordinário Agora É preciso, né Sandro Ter uma atitude radical É preciso mergulhar É preciso interagir É preciso somar Eu fico muito triste Quando eu boto lá no grupo da igreja As mensagens Os recados Ninguém responde Ninguém compartilha Ninguém ajuda Eu tenho que estar pedindo Pedindo, pedindo, pedindo Pedindo, pedindo, pedindo Você sabia que eu estou ajudando Uma irmã lá de Niterói Em oração Por causa da internet Um cara Uma família inteira No Reino Unido Por causa da internet Várias pessoas estão sendo tratadas Por mim na internet Oração Assiste o culto Tem uma galera Tem pessoas que procurou a Eva hoje Tem culto lá hoje Eu sofri um acidente Coisa e tal E a Eva deu o endereço Não veio Mas ia vir Internet As vezes você não pode evangelizar De porta em porta Mas a internet Se você está nos seus grupos Na tua página Você evangeliza Já pensou em convidar o seu vizinho? Não Mas se o Préber Lucas está aqui Você convida todo mundo Porque você não convida Para a sua igreja Independente de quem cantou aqui ou não Porque não é interessante Você não descobriu ainda Que o segredo não está no cantor Está em você É você que gera ovelha É você que é o multiplicador É você que faz Você não tem vergonha não? De olhar para essas cadeiras vazias não? Você não se sente mal não? Você não fica um triste não? Você não fica um triste não? Você não fica um triste não? Eu fico arrasado Mas eu não desisto do meu ofício Por aquilo que eu vejo Porque eu não ando por aquilo que eu vejo Ando por aquilo que eu sei Que Deus falou comigo Eu não venho aqui Entregar qualquer mensagem para você Eu não venho aqui Sai da minha casa Porque tem pouca gente E tratar você Como o resto não Trato você como príncipe e princesa E dou o meu melhor para você Agora a pergunta é Será que você dá o melhor para a sua igreja? Será que você tem que se esforçar Para convidar alguém Orar por alguém Para gerar uma vida? Olha para o lado aí É clara a minha pergunta É objetiva Não é dona Cristina? Só até por causa de quê? Porque um abraço, um amor Nossa irmãzinha ali Será que vocês vão lá perguntar para elas Se elas precisam de alguma coisa? Ou tem que eu ter que perguntar? Será que vocês perguntaram Se elas querem oração na casa dela? Ou eu tenho que perguntar? O amor parte daí Alguém sente falta Quando a Rosana fica sem ver a igreja Alguém liga para ela Se não ser eu a pastora Para perguntar Se está conhecendo com ela Porque ela está em momento de gestação Oi irmã Rosane, tudo bem? Tem pouco que eu não lhe vejo na igreja Eu sei que ela fique por lá mesmo Mas essa é a nossa função Mas e os irmãos? Renata e Eric estão em casa aí Alguém liga para eles? Aluceno e a pastora É uma pergunta que você tem que te fazer Se você não ama os teus irmãos Que frequentam a igreja contigo Como é que você vai amar os que Deus vai enviar? Se você não se preocupa Com seus irmãos estarem do teu lado Como é que você Matou-se quando começa a faltar Eu pego ele na rua Ué cara Tem mais igreja não? Estou mentindo? Ele até foge de mim Tem, tem Foge mesmo Que eu sei que foge Caraca Só que desse tamanho Eu fugi como? É irmãos Porque eu fico imaginando Quando você ia no baile funk Lá Aí no domingo Você não ia lá pro Pro baile do Romulo Costa Ele te ligava Na segunda-feira Pô irmãozinho Porque tu não vem no baile Mas duvido Que tu não chamava Teus colegas todinho Pra ir pro baile Pra ir pro samba Pro pagode Tu ligava pra todo mundo Fazia grupo do pagode Grupo do samba No diabo Mas tu não forma Um grupo pra evangelizar Pra convidar Você não forma Sabe com a de quê? Porque o teu amor ainda Tá cheio de lepra É verdade Eu vou morrer Falando a verdade Goste quem gostar ou não Aceite quem aceitar ou não Vem aí pro teu julgamento Porque se você tá aí Você é fruto do meu trabalho Desculpa Mas eu sou vaidão Você é fruto do meu trabalho Se você gosta de mim Porque sabe que eu levo a sério O que eu faço Agora O que eu fico indignado Se você gosta Porque você não faz outras pessoas Gostarem também Amém ou não amém? Amém Porta e voltou sem lepra Você pode bater em certas portas Que você vai passar E eu vou dizer Que em todas as letras Tá Igrejas que você quer frequentar Que você quer entrar Pra ouvir algumas coisinhas No lugar de você sair cheio da palavra Você vai sair cheio de lepra Fica ouvindo um montão de Sinaquiribe aí Igreja de rebeliado Cada que prega rebelião Que prega contra igreja Contra pastor Nego bate palma Eu vejo na internet aí Nego batendo palma Não Porque Domingo tem que estar em casa Com a família Mas então morre Com a família em casa E vai pro inferno Tem a semana toda Pra sair com a família Porque no domingo Não pode vir pra igreja Segundo tem culto? Não Tem sem culto? Não Porque não pode Não Tem que ser no domingo Porque o domingo É o diabo É o diabo No domingo Eu tive uma festa de família Um dia na semana A pessoa quiser ir no domingo Aí é uma festa Beleza Vai fazer uma viagem de férias Passar um final de semana Tranquilo Pô, aí tudo bem Mas todo domingo Agora é essa história Eu falo mesmo E dane-se Tá sem compromisso Tá sem vontade Tá morto Tá morta Porque não tem motivação espiritual Entende, Sandro? Quem ouve duas vozes Grava essa palavra minha, tá? Morre na caminhada Quer que eu prove? Profeta novo Profeta velho Deus deu uma ordem Vai pelo caminho Volta por ele Não ouve ninguém Se ouvir vai morrer Não é esse o texto? Sim ou não? Profeta novo foi lá Pregou tudo O que tinha que pregar Fez tudo certo O profeta velho Veio com conversa fiada Rebeliado Um outro Não Come aqui em casa Dome aqui em casa O que aconteceu com ele Morreu Para de ficar ouvindo Segunda voz, viu? Para de ficar ouvindo Segunda voz Porque é isso que está derrubando A tua vida e o teu ministério E até aqui Amém 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 Faça ensaio de paz Voz do além Pega a tua bagagem Pega a tua bagagem Essa voz confusa Sai da minha mente É, isso aqui é luta Isso aqui é luta Isso aqui é luta Eu vou dizer o que isso aqui, tá? É necessário hoje Mas vai chegar um dia Que não vai precisar mais E você vai Não, não, não Dá não E você vai lembrar E vai sentir falta disso aqui Grava o que eu estou te falando Com o aumento da demanda Melhora muita coisa na igreja Mas em contrapartida Muitas coisas acabam E essa vai ser uma delas Que eu vou acabar Muita exposição É muita humilhação Cantina Essas paradas Por causa da necessidade da igreja É muita maldade Muita covardia Mas a gente não brinca Por Deus A gente faz porque a gente sabe Que a gente precisa A gente se humilha Mas pode ter certeza Que um dia Se eu parar Se eu parar Um dia nessa porta Com a Mercedes zerada Não vai dizer Que eu não me enlouque Não Porque isso aqui É o retrato De Deus na minha vida Se um dia Deus me der Uma casa lá Na barra da tijuca Não fica recalcado não Porque Deus vai fazer isso Na minha vida Porque eu passei A humilhação De servir ele Com humilhação Isso aqui é humilhação Na minha condição De visão Para quem me conhece Um pouquinho Sabe Quanto para mim Isso é humilhante Mas eu respeito O ministério Da minha esposa E eu confio No que ela faz Porque ela é uma mulher Sábia Mas se ela me perguntar E ela não pergunta Não é boba Eu vou dizer Não faz Estou falando Porque eu sou sujeito Homem Antes de ser pastor Não entende? É a equipe dos doidos Eles se blindam Não passa aqui não Não vem não Todo mundo vem comigo Não vem não pastor Se eu ver Eu sou estranho Porque eu não quero Que eles passem Pela humilhação Eu sou um bom pai Mas eu entendo Que é o processo E por isso que eu respeito Mas muita coisa A minha igreja A minha esposa E vocês Não precisavam Estar passando Mas amém Quem está ajudando Quem está abençoando Está sendo abençoado Isso é unidade Mas na minha concepção Eu não mudo uma palavra Para mim A pessoa É humilhação Mas deixa Se Deus Quer me tratar Dessa forma Eu aceito o processo Mas eu não vou mudar O que eu penso Eu tenho caráter Suficientemente Para isso Muitos não gostam De mim E eu quero Que continuem Não gostando Porque comigo Eu sou franco Atirador É peito aberto Eu caio na guerra Atirando Eu não caio Me escondendo Vai ter que me matar Satanás Para eu parar Como tu não tem poder Na minha vida Querido Só que tu vai me matar É Deus E que eu viva muito Perdeu uma merda Amém? Fica de pé É só um recado Leonardo Vamos receber O Leonardo Com alegria Com testemunho No nome de Jesus Mamãe está bem? Vem aqui para a câmera Aqui O povo te vê Te vê aqui na câmera Se tem muito Extermunho Brasil Leonardo Antes foi um soldado Aqui na igreja Ele ficou aqui Tomou conta de tudo Na frente Aqui na frente A câmera aqui na frente O povo de cá Tem que saber Que Deus faz milagre Nesse lugar Paz e honra igreja Eu venho contar O testemunho Da cirurgia da minha mãe E eu agradeço A cada um que orou E agradeço a Deus Em primeiro lugar Ela A demora A cirurgia dela Foi de 4 horas 4 horas da tarde Até 9h50 Da noite E nisso No meio dessa cirurgia Ela acordou E Ela escutou Pô troca a pinça A pinça está quebrando Quebraram-se Todas as pinças Que estavam costurando ela Para Ela voltar A ficar Fechada Tranquila E então Eu creio Que nisso A médica contou Para ela Que todas as pinças Se quebraram Não sabia o que estava acontecendo Nunca tinha acontecido isso Todas as pinças Eram novas E eu creio Que tipo Podia ter acontecido Alguma coisa de pior Que essas pinças Quebraram Mas graças a Deus Não aconteceu nada Por muita oração Então eu agradeço Todo mundo E adeus Em primeiro lugar Por não ter acontecido nada Com a minha mãe Amém Vai entender O processo das pinças É livramento Às vezes não é para fechar Naquela hora É para esperar um pouco A gente não sabe O que aconteceu lá Entende ou não Se fecha rápido Poderia acontecer Algum processo Aí Deus diz o que? Não fecha agora não Para sair gases Ou com alguma bactéria Ou com alguma bactéria Deus trabalha Deus é tremendo Meu irmão Trabalha no hospital Quem trabalha é sábio Amém ou não amém? Fala assim Eu vou Eu vou Eu vou Mergulhar 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 De verdade De verdade Como na mão Como na mão Vou ser curado Vou ser liberto Vou ser liberto E resgatado E resgatado Crendo eu Crendo eu Crendo eu Que no nome de Jesus Em nome de Jesus Eu vou viver Eu vou viver O milagre da cura Milagre da cura Na minha vida Na minha casa E na minha família No nome de Jesus Amém? Amém As palmas loucas Senhor Com essa mesma alegria Tensão de encimista Hoje é dia 10 Vai me deixar na mão? Não Espero eu Que o aluguel Vem ser amanhã Aluguel Luz Água E aí? Vai deixar cortar? Eu vou deixar cortar Se não pagar Eu vou deixar cortar Eu não vou mais Me enfiar em dívida Para ficar pagando Porque a igreja não está ajudando A pagar Estou sendo sincero Vou deixar passar o rodo Vai chegar aqui Vai ser na vela Para tu dar valor Ou então tu vai para outra igreja Para a Divec Ou seja bom ir para a Divec Não tem dinheiro Né? Bom seja lá Amém? Eu estou com a gota Vocês estão vendo, né? É bom parar de falar Pai amado Pai santo Pai querido Abençoa o teu povo Pode se mal ofertar a tua casa Pode se mal ofertar Leve em paz e insegurança Livra da bala perdida Do nome sanguinário Do acidente já vem na manhã Que seja para a honra E para a glória O teu nome é o teu nome Porque eu sou certo Que você despaio Amor de Jesus Cristo A santa descomunhão Do Espírito Santo Não seja somente hoje Mas para tudo sempre Os que concordam Digam lá Pessoal do Radical Vem aqui na frente rapidinho Depois da oferta e do dízimo Vem aqui na frente rapidinho Vem aqui na frente rapidinho Vem aqui na frente rapidinho